Salve a música popular brasileira, família Meu parceiro Lucas e a mina das poesias, mano Vocês são fodas, certo? Aí! Domingo com cheiro de sexta Vários na rua sem ceia Ou ao menos uma cesta Peças àquele que tu acredita Que lhe proteja Nesse Natal Que pra muitos é divertido Só que esqueceram O verdadeiro sentido Natalino Quem tem reclama Ao invés de tá rindo Outros na lama Sorrindo, puxando o carrinho No rumo do seu caminho Com a humildade De um menino Que não teve carinho Ou um pai presente Que de presente Nunca ganhou um carrinho Se virando e vagando Sozinho Eis que nasce Mais um prodígio Flor rara Fruto do lixo Com histórias De pôr a mão no queixo Arrepiante e viciante Quanto o seu beijo Sempre acreditei em coisas que eu não vejo No fundo a depressão é um medo Oh, oh, oh Ilusório Claro, óbvio Vão te amar no seu velório Isso é um fato Dito cujo Cês são fraude Usam fraldas E tão tudo Digo sujo Desrespeito Absurdo O seu corpo é meu refúgio Isso me prendeu Sempre fujo Dê um abraço A quem tá do seu lado Faço uma lista Com selecionados Relembrando a figura Do álbum Se acha que a morte É o fim Dê um abraço A quem tá do seu lado Faço uma lista Com selecionados Relembrando a figura Do álbum Se acha que a morte É o fim Cê tá completamente enganado Cê tá completamente enganado Acha que é o morte O fim Cê tá completamente enganado Acha que é o morte O conforto Tinho e dretona Cama fazendo amor Em pleno reveio Sonhando acordado Pensando o passado Passando a mão E seu corpo Giro E se prefere Água de coco Na frente do mar Na segurança do lar Com o nosso filhote A criar Então vamos à praia Pra ver A queima de fogos Ela cheia de fogo Senta no colo Que eu te dou meu consolo Convenhamos que precisamos De cascalho, calor e carinho Entre um mar de gente Se sentindo sozinho Um pouco sofrido Ainda sendo um sobrevivente Mano e mente Tom bola pra frente Sou independente As suas escolhas Apenas depende De você De você Apenas depende De você De você De você De um abraço A quem tá do seu lado Faça uma lista Com selecionados Relembrando a figura Do álbum Do álbum Você acha que a morte é o fim Você tá completamente enganado Você tá completamente enganado Acha que a morte é o fim Você tá completamente enganado Acha que a morte é o fim 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 O que é isso?